Ações da Braskem despencam no dia de hoje, o que que tá acontecendo, né? Alguns dias atrás, semanas atrás, a empresa teve uma alta surpreendente, agora despencando. O que que tá acontecendo, né? O assunto desse vídeo, se você é novo por aqui, prazer falar com você, meu nome é Thiago Montini, sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP, portanto, se você tem um patrimônio financeiro acima de R$100 mil, está com dificuldade na hora de investir, conte com a minha assessoria, tá? Aqui na descrição tem um link, ao clicar se vai direcionar no WhatsApp, a gente bate um papo sem custo, nenhum, tem certeza que será de muita valer pra você, tendo em vista que o seu patrimônio, o seu dinheiro é construído com o seu suor, então não perca dinheiro na Bolsa de Valores, no mercado, saiba o que você tá fazendo e conte com um profissional qualificado te acompanhando, beleza? Então, link na descrição, vamos pra tela do contador e vamos ver o que tá acontecendo aqui com a Braskem, né? Impressionante, semanas atrás, estava subindo pra caramba e agora caindo, né? E tá liderando a queda de hoje no Ibovismo, vamos lá. Muito bem, site Infobunny aberto e vem falando aqui nessa manchete, olha só, Braskem cai 6,7% após a notícia de que Petrobras avalia comprar controle estatal ou presta esclarecimentos, né? Petrobras disse que não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado e que não houve qualquer decisão sobre Braskem, então nega isso daqui, né? Mas aqui abaixo vem enfatizando essa possível compra da Petrobras, olha só, a sessão foi de queda para as ações da Braskem e a Petrobras em meio às notícias sobre a venda da fatia da Nova Amor, a ex-Odebrecht, né? Na Petroquímica. E vem falando aqui pra terminar, olha só, mais cedo, o jornal Folha de São Paulo informou que em conversas reservadas o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, teria afirmado que a estatal avalia exercer o direito de preferência e adquirir o controle da Braskem, né? Então isso daqui o mercado está olhando com maus olhos, né? Porque é uma estatal crescendo ainda mais. Se a Petrobras exerce o direito de controle e compra a Braskem, então será o domínio de mais uma estatal, né? O mercado olha isso com maus olhos, tendo em vista que quem administra, quem manda nas regras do jogo é o governo, né? Então é um problema porque vai existir sempre um conflito de interesse. Então é por isso que está caindo as ações da Braskem no dia de hoje. Vou mostrar pra vocês aqui, no Status Invest, os indicadores da Braskem, né? Indicadores esses que eu digo que é muito interessante pra você que é investidor aprender a estudá-los, né? Porque na hora de você tomar sua decisão, serão preponderantes pra você ter uma tranquilidade maior no acompanhamento do seu portfólio, né? Porque olha só, nós temos aqui o histórico da Braskem, eu vou colocar aqui o histórico de 5 anos, a gente está vendo essa queda aqui, né? Vou colocar aqui o histórico de 5 anos e olha só, uma queda maior ainda. As ações chegou a R$57,00 e agora sendo cotado aqui a R$25,00, R$26,00, né? E tendo aí uma possibilidade de queda ainda maior. Mas por que isso, né? E aqui abaixo tem os indicadores fundamentalistas, que justamente nos traz segurança na hora de comprar uma ação ou não. Saber se a empresa é boa, se a empresa é ruim, tem fundamento ou não, né? Pra poder te ajudar aí na alimentação dos seus estudos. Então, o primeiro indicador aqui, ó, que eu gosto de estudar junto com vocês, é o Dividend Wilt. O Dividend Wilt da Braskem está zerado, né? Mostra que a empresa nos últimos 12 meses não pagou o dividendo. Aí, quando a empresa não paga o dividendo, você coloca o pé atrás. Por quê? Ela não pagou o dividendo porque está pegando os recursos pra reinvestir no seu próprio negócio ou ela não pagou o dividendo porque não teve lucro. Então, os indicadores vão te mostrar isso, né? Empresa que não tem lucro. Faz sentido você ter na sua carteira? É a sua decisão, né? E aqui abaixo, ó, vem mostrando que a margem da Braskem está negativa. Significa o quê? Que nos últimos 12 meses a empresa apresentou lucro líquido no negativo, né? Por isso que ela não pagou o dividendo. Aí você vê o PL também negativo. O PL significa preço sobre lucro, né? E esse indicador, quando não está no negativo, quanto menor, melhor. Porque ele mostra o quanto tempo que você vai levar em anos pra ter de volta o seu dinheiro investido em lucro. Quando está negativo, está alterado. Porque a empresa deu lucro líquido no negativo, né? Esse indicador abaixo de 10 é ideal. Só que no negativo, mostra que a empresa deu lucro líquido no negativo, então é ruim. Então, não tem como nem analisar esse indicador. Se a gente ver um outro aqui, ó, de valuation, que é o PVP, que significa preço sobre valor patrimonial, ele está sendo negociado a 2,31 vezes o valor de patrimônio. Ou seja, o valor de mercado da empresa, o valor da ação, está 2,31 vezes o valor de patrimônio da empresa. Ou seja, está um pouquinho caro, né? Vale a pena você comprar uma empresa mais cara no mercado em relação ao que ela te entrega de resultado? Então, isso tudo você precisa levar em consideração. Os indicadores fundamentalistas nos mostram isso, né? Inclusive, se você não sabe nada sobre o indicador fundamentalista, nada sobre esses camaradas aqui, ó, eu fiz uma playlist pra poder te ajudar na alimentação aí dos seus estudos, pra você aprender a investir, colocar aí o seu conhecimento em prática, tá? Tá aqui em cima. Assista, gente, que cobra disponibilizos de graça, beleza? Pra te ajudar. E outros indicadores aqui, que realmente estão ruins, né? Um que eu gosto de mostrar pra vocês também é a dívida líquida sobre BIT, que mostra a capacidade da empresa de liquidar, que está com a sua dívida, em relação ao seu lucro operacional, né? No caso aqui está 22,47, ou seja, vai demorar 22,47 anos pra empresa que está com a sua dívida levando em consideração o seu lucro, né? Nos últimos 12 meses, ou seja, oscila. Se a empresa aumentar a sua lucratividade, esse número aqui costuma baixar. Mas tá muito endividado, né? Esse indicador, eu costumo dizer, que abaixo de 3 é o ideal. Realmente tá bem esticado, né? Tá muito endividado. Os indicadores não são bons, tá, galera? Se nós olharmos aqui a parte contábil, a gente vai ver aqui uma oscilação muito grande no seu DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, né? Onde mostra pra gente que a empresa é extremamente cíclica, né? Vou colocar aqui a parte máxima e a gente vai ver, ó, que a empresa aumentou as suas receitas, só que no ano de 2022 caiu aqui um pouco a sua receita. Só que quando ela aumenta a sua receita, olha aqui abaixo em azul escuro, ela aumenta de forma proporcional os seus custos também, né? Aí não adianta. Mostra que a empresa não está sendo tão eficiente. Ela aumenta o que entra de dinheiro, porém aumenta também os custos, né? E o ideal seria o quê? Aumentar a receita e manter os custos, se aumentar só um pouquinho. Mostra que a empresa aqui, então, nos últimos 12 meses, apresentou um lucro líquido não negativo de 335 milhões de reais. Problema, o mercado olha com maus olhos, por isso que as ações estão caindo, né? Muito bem. Uma semana, né, a Braskem teve uma alta surpreendente aqui no índice Bovespa, porque foi informado aqui através do jornalista Lauro Jardim a possível venda para a Adnok, uma estatal gigantesca, né, petrolífera, lá de Abu Dhabi, e também para o fundo equity aqui, Apolo, nos Estados Unidos, né? Só que isso não aconteceu. Realmente, chegou essa proposta, né, foi confirmada ali pela Novo Anor, a antiga Odebrecht, né, uma empresa que tem um passado um pouco sujo, mas não foi consolidado aí ainda, né, essa venda para essas empresas. Contudo, aconteceu sim esse furo, né, essa notícia que foi constatada aqui pela Novo Anor, chegou sim essa proposta, só que não tem nada certo, não teve nada certo, né, até então. E hoje teve esse furo de reportagem aqui, onde pode acontecer a possível compra da Petrobras, anunciado aí pelo presidente da estatal, né, e o mercado está olhando isso com maus olhos, porque a Petrobras comprando vai aumentar a sua posição na empresa, e o controle vai ser do governo. E quem investe não quer que o governo controle, né, porque existe um conflito de interesse. Então, vamos lá, o que eu tiro disso? Você precisa ter um pouco mais de cautela na hora de escolher umas empresas, levando em consideração a sua governança corporativa, né, que é um problema. Quando você olha para a governança corporativa da Braskem, apesar de ser uma excelente empresa, é uma empresa que vem sofrendo um pouco ali em relação à sua gestão, vem sofrendo um pouco também na otimização dos seus recursos, né, ela tem uma dívida muito alta, a empresa não é tão eficiente, assim, em relação aos seus cursos, né, gasta muito, e a gente vê que isso repercute nos seus resultados. E para o investidor isso é muito ruim, porque o investidor ele quer previsibilidade, o investidor quer receber dividendos. Então, uma empresa de um setor muito interessante, só que vem engateando, né, por isso que a possível venda dessa empresa para um estatal é ruim. Agora, a possível venda para uma empresa privada, o mercado olha com maus olhos. Então, nós temos dois cenários aqui. Semana passada foi anunciada a possível venda para uma empresa privada, o mercado olha com maus olhos, as ações subiram. E nós temos aqui a possível venda para a Petrobras, né, Petrobras aqui tem uma parcela muito grande e pode ter o controle da empresa e você vê o mercado jogando as ações para baixo. Ou seja, o que nos mostra isso? Se você é investidor de longo prazo, talvez nas suas escolhas faça sentido você olhar para o fundamento da empresa, porque senão essa especulação em cima do papel sempre irá existir. Agora, se existir uma especulação em cima de um papel, de uma empresa, de bons fundamentos, você aproveita as oportunidades, fica mais tranquilo, porque sabe que a empresa gera resultado, gera lucro, coloca dinheiro no seu bolso, te remunera em dividendos, né. Então, é um toque que eu acho que faz sentido para você. Agora, se você é investidor que busca mais especulação, valorização do capital investido, talvez faça sentido também, porque é uma empresa promissora, excelente, é um dos monopólios aqui no Brasil, né, fabricação de plástico. Então, eu acho que o segmento é muito interessante, mas os indicadores não são tão bons assim, tá bom? Muito obrigado, esse foi o vídeo. Aqui abaixo tem um presente para você, se você ainda não controla as suas ações, né, fundos imobiliários, ETFs, BDFs, através de uma planilha. Aqui abaixo tem uma planilha para você controlar os seus ativos. Tem um tutorial ensinando, né, como mexer e trabalhar com ela. Então, tire de muito aproveito, tem gente que cobra disponibilizados de graça para poder te ajudar, tranquilo? Dê se eu gostei, também se inscreva no canal, muito importante para a gente. Estamos com uma meta de bater 5 mil inscritos, quase batendo essa meta. Se você aí puder nos ajudar, será de muita valia, beleza? Muito obrigado e até a próxima.